Música Música Eu pensei, eu vou em amor e acertando Eu analisei, tirei, fico, eu no coração Por vocês eu tenho uma separação Nesta tradição de alentar, conservar Eu me morri bem, os amigos de minha confiança Pois sempre eu confiei nessa liderança Não me desistam, depois nós chegamos Todos sorriões eu agradeço muito a brigar Hoje em São Valério, que é nossa cidade Quem vem da capada, eu na dirige Também meu amigo, Zezinho, pra ser nosso prazer O amigo Renato, vai com a doade Nosso barriqueiro também tá ajudando Eu desejo jamais, eu esqueço de complementar Todos os paradés pra o amigo Oscar E eu sei que ele lá também colaborar O nosso peixeiro tá lindo, tá organizado Nosso capitão, amigo, não me vá Tá em traseirade também trabalhando Nós fazemos uma boa festa pra comunidade Eu estou no meio pra falar a verdade Na realidade eu sou participante A nossa rainha, eu sei que ele lá também A nossa rainha, eu sei que a senhora é lá O meu parabéns, parabéns e senhora Eu sou lá da cana, eu sou cumprimento Seu filho querido e eu peço que Deus é bom O meu parabéns pra sua filha Cristina Meu filho Josi, na criança que eu amo A outra surinha que me faixa é de louvor Sabemos que é uma bela pessoa E uma turma boa também tá levando Eu vou desejar pra você uma bela caminhada Espero que faça uma boa jogada Em nossa cidade é bom, é visão Estamos Seu aluno do gelo, nós temos um compromisso Nós vamos bater na tradição do município E vai bailar no convite que é o imperador Mestre E vai bailar no convite que é o imperador Jovem para o irmão de honros Começando Com sua louca, mas sujude a bela Suposa Dessa tradição nós sabemos que gosta Que a sua proposta é de homem Estarando Meus amigos jamais esquecerem Naquele dia Você me chamou pra sua folia Com muita alegria Foi me dar Vocês me falaram Que trabalharam com amor E corrido pra seu Coordenador Eu pensei eu vou e já fui aceitando Eu analisei direitinho Eu no coração Por vocês eu quero Conceder a sala E essa tradição Não me dá Não me dá Eu encobri bem Os amigos De minha confiança Por sempre eu confiei Nessa liderança Não me desgraça E foi fortificado Todos os oriões Eu agradeço Muito obrigado Por São Valério Que é nossa cidade Querida Chapada Ajudar Cadê meu amigo Pra ser nosso Cacheiro Do amigo Renato Vai com a bandeira Nosso Tarreiro Também Ajudando Eu sei que eu jamais Eu esqueço De copos e detalhes Todos os parâmetros É só o amigo Eu sei que ele está Também com a verdade Ajudar 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 Nosso capitão, amigo, animal Tá exagerado e também trabalhando Vai fazer uma boa festa pra comunidade Eu é todo bem pra falar a verdade Na realidade eu sou parte de ser fã A nossa rainha, eu sei, minha cultura, ela é Sou meu para a terra e para a terra e de além Pessoa bacana, tô compreendendo Eu sei o que é lindo e eu peço, meu Deus, meu Deus Sou meu para a terra e para a família que chegue Meu filho jovem, uma criança que eu amei A outra folia que me faça é de um bom Sabendo que era uma bela pessoa Eu amo uma boa, também tá levando Eu vou desejar pra vocês uma bela caminhada Espero que faça uma boa jornada Em nossa cidade é para que é de um bom Essa é a luz Pega no seu giro, mas você não consegue Nós estamos mantendo a traga e tal como você Estamos ajudando o domingo, que é o imperador mesmo E aqui nós estamos no domingo, que é o imperador mesmo E aqui nós estamos no domingo, que é o imperador mesmo E aí nós estamos no domingo, que é o imperador mesmo E aqui nós estamos no domingo, que é o imperador mesmo E a boca chove na nossa GoldenTimerom E a hintagada vai fazer uma seua bem É só um cantor que nos leva a sua vida Você, minha amiga, eu também vou saudar Eu falo do canal e também do país, mas é dia Salve essas meninas, salve, amiga, minha Com muita alegria, presente, essa Você, mas o nosso, seu marco, eu entendo, diria Eu falo do seu pai, meu amigo, né, sim Mas toda a rocinha é uma homenageada Pra que ela faça, eu também estou cumprimentado Salve seus irmãos, Renato e Verdade E vai me amarçada para ver de nada Cadê meu amigo, ela é só, no jovem sofrido Batei com o Gilberto, no maior agir Mas não vai ser rei que também é de gás Salve esse indivíduo, eu sou o ar que eu considero É meu abração pra outra galera O que a gente espera é você sair de casa É meu abração pra outra galera É meu abração pra outra galera É que é meu abrigo, é meu abração pra outra galera Eita a batalha, a batalha, a batalha, a batalha. Eita a batalha, a batalha, a batalha. Eita a batalha, a batalha, a batalha, a batalha. Eita a batalha, a batalha, a batalha. Eita a batalha, a batalha, a batalha. Eita 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 a batalha. Eita a batalha, a batalha. Eita a batalha, a batalha. Eita 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 a batalha. Eu a turma boa também tá levando Eu vou desenhar pra você, por ela caminhar Espero que faça uma boa jornada Em nossa cidade, agora quer me dar E essa é a luz Foi preparado pra bater o seu caminho Nós tamo mantendo a tradição do município Tamo ajudando todos que é o imperador do município